Hey, sejam bem-vindos ao episódio onde roubaremos o coração da Futaba. Mas antes... Obrigado por apertar a minha mão. Eu não queria lavá-la. Aham? Por favor, lave-a. Eu não acredito que você está realmente aqui, numa igreja. Eu li na internet que você reza para Deus para suas vitórias. Isso é verdade? Não. Eu posso tirar uma selfie com você e postá-la online. Lamento. Eu tenho recusado bastantes pedidos. Falando nisso, é verdade que você está tentando se tornar uma jogadora de shoggy profissional. Bem, nada está... Eu estou torcendo por você para se qualificar. Será a primeira mulher a passar da terceira liga. Eu realmente acredito em você. Muito obrigada. Ah, boa noite. Homens como esse se aproximam de mim o tempo todo. No início, eu achava que você era um deles. Eu sinto muito por ter sido rude com você. Me incomoda as pessoas de fazerem tanto escândalo quanto a mim. Considerando que o padre já faz um grande favor por me deixar jogar aqui. Vê, ele é meu amigo do shoggy. Ele tem sido bem legal e me disse que queria se tornar um jogador de shoggy profissional um dia. E ele não ri dos meus hábitos vergonhosos quando estou jogando com ele. Então, eu fiz a sessão de fotos. Só estou envergonhada só de pensar nisso. Você viu? Foi chamada de a Vênus de Shoggy. Ah. Bem, te descreve perfeitamente, Kifumi. Não faz sentido. Por favor, para. Desde que eu venci a liga de shoggy profissional, eu tenho tido bastante atenção. Eu apenas percebi agora que eu poderia contribuir para o mundo do shoggy. Além de que eu estou fazendo minha mãe muito feliz. Sempre que eu venço, ela comemora como se fosse uma vitória dela. Então, eu quero poder alcançar as expectativas dela. Entretanto, ela tem sido bem exagerada ultimamente. É ela quem marca as minhas entrevistas e sessões de fotos. É como se ela quisesse ser a agente de uma celebridade. Ahm. Bom. Não parece que não é nada fácil, né? Um pouco. Mas, está tudo bem. Porque é pela minha mãe. Ah, me desculpa. Eu deveria estar te ensinando como jogar ao invés de ficar falando sobre a minha mãe. Hoje, eu irei te mostrar alguma coisa bem prática. É uma tática usada com os espiões reservas que você pegou do seu oponente de um jeito muito efetivo. De qualquer forma, eu lamento. Você é um tão bom ouvinte. Eu me sinto tão livre falando com você. Além do padre, você é na verdade a primeira pessoa com quem eu falo sobre a minha mãe. Agora, irem destruir enquanto jogamos. Você está preparada? Tudo bem. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E então, o que vocês pretendem fazer? Na verdade, eu tenho pensado quanto a isso. Que tal nós mudarmos o nosso acordo? Você faz algo quanto a média do primeiro, então nós cumprimos a nossa parte. Não, uma promessa é uma promessa. Rude, what the fuck? Até que você cumpra a sua parte do acordo, eu não tenho intenções de cumprir a minha. Droga. Eu tenho certeza que você entende o que significaria se você desistisse agora, né? Apresse-se e siga com o combinado. Ah, velho. Esse é o plano. É claro. Nós teremos o que está em jogo aqui. E você vai nos ajudar assim que cumprimos a nossa promessa, não é? Não me faça repetir. Mas você conseguirá fazer isso tudo dentro do prazo? Quem você pensa que eu sou? Eu consigo dar um jeito em média, sem problemas, com uma mão atrás das costas. Agora, apresse-se e cumpra a sua promessa. Não se preocupe. Nós ali temos mais uma chance para mudarmos o coração da Futaba. Vamos fazer isso! E eu fiquei rouco agora. E agora sim, sejam bem-vindos ao episódio em que mudaremos o coração de Futaba Sakura. Foi uma longa jornada, mas vamos poder finalmente acalmar o coração dessa pobre criança que sofreu com a perda da sua mãe. Tudo que nos resta, enviarmos o calling card. Quando é que vamos entrar no quarto da Futaba? Não tem por que ficarmos pensando nisso agora. Bem, eu já tenho o calling card pronto, então me avise quando tiver decidido. Isso vai ser diferente dos casos anteriores. Estaremos enviando o calling card direto para a Futaba. Assim que dermos a ela, iremos entrar direto no Palace. Não tem tempo para a preparação, então certifique-se de que estamos prontos. Eu tinha que fazer um corte, eu precisei salvar o jogo, mas espero não ter quebrado a imersão para vocês. Enfim, depois de tanto tempo, é chegada finalmente a hora de enviarmos o calling card para ela. Tenho certeza que estamos prontos. Assim que a Futaba receber o calling card, iremos direto ao Palace. Tá tudo bem? É claro que tá tudo bem, Mona. Vamos nessa! Oh! Oh, então você está preparado? Parece que é a minha hora de destrancar a entrada. Se tem um monte de chefe. Mas como iremos convencer a Futaba para abrir a porta do seu quarto? Nem o chefe é permitido entrar. Hum, bom. Acho que o melhor jeito é sermos honestos. Sim. Essa é a melhor coisa de se fazer. Você sabe um método? Eu acho que é só sermos honestos mesmo. A Futaba não sabe o que acontece dentro do Palace, correto? Portanto, se dissermos a ela que viemos roubar seu coração, ela com certeza abrirá a porta para nós. Espera! Então... A Futaba quer que mudemos seu coração. Afinal, ela contatou a gente para esse propósito. Esse desejo deve fazê-la abrir a porta. Você está certa. Nossas intenções devem ficar claras se conversarmos com ela. Beleza! Eu acredito na Futaba! Vamos lá, pessoal! Vamos dar um jeito nisso! O globo ocular? O que é isso? Quando foi que isso chegou aqui? Uau! Quem é você? Eu sou o outro de você. Isso é um tipo de alucinação. É diferente do nosso costume. Quanto tempo continuará se culpando e se fechando do mundo? Me culpando pelo quê? Pela morte de sua mãe. Você não acha que já é hora de... Ver a verdade daquele momento? O que realmente aconteceu em frente a seus olhos? O que aconteceu à sua mãe? A verdade... Porque decidiu confiar nos Phantom Thieves. Bem... Irá apenas se fechar e não fazer nada? Você vai evitar encontrar a resposta em frente a seus olhos? Se sim, eu iria matá-los em seu mundo. E eu? O que eu devia fazer? A sociedade até melhor. Essa é a mesma porta do do chão. Olá, Futaba? Você morra não, por isso? Por favor, responde-nos. Eu me dubio, ela vai responder. Alibaba, nós sabemos que você está lá. Não importa se é através de mensagem de chat, apenas responde-nos. Para roubar seu coração, nós precisamos abrir esta porta. Nós não podemos mudar seu coração de outra forma. Por favor, deixe-nos entrar. O outro você, dentro do seu coração, nos disse que você tem que abrir. No fundo, você quer abrir esta porta, não é? Certo. Nós estamos tentando abençoar nossa promessa, mas você é a pessoa que nos resiste. 10 segundos. Isso é muito pouco. Pelo menos alguns minutos, por favor. Tudo bem, mas se o Boss vier à casa, nós vamos abrir a porta e entrarmos, se precisamos. O tempo está agora, Alibaba. Ok. Irei abri-la agora. Nós precisamos mudar sua cognição. É melhor estar completamente segura do que desculpa. Então ela tem que ser a pessoa que nos invita. Futapa, por favor abri-la a porta. Ok. Vamos lá. O que é isso? Precisão. O que é isso? 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 Têm книgos técnicos. Mesmo que essa porta abriu, nós ficaremos parados de novo dentro. Eu acho que um pão ou algo se formou na frente do truque agora. Isso não faz sentido. Explique-se! Wow, ela falou! Nós precisamos mudar sua cognitiva. Se que nós fazemos, nós não podemos roubar seu coração. Eu confio que ela entendia isso, mesmo se nós explicámos isso para ela. Então, basicamente, minha cognitiva é uma desigualdade, mantendo você fora do truque do meu mundo cognitivo. Huh? Ela entendeu isso? Por que você sabe sobre isso? Quem é você? Por que você se chamou Alibaba e faz as coisas mais complicadas? Se você quiser ajuda, você poderia ter apenas pedido por isso. Porque eu estava... embaraçada. Huh? Oh, meu maluco. Eu não encontrei isso. Huh? Porque eu estava embaraçada. Eu acho que eu entendo. Se perguntar de alguém para ajuda não é tão fácil. Futaba, você pode nos dizer mais? Como você sabe sobre o mundo cognitivo? Porque eu sabia sobre isso. Oh, você lembra de mim. O meu irmão estava falando sobre a cognitiva ou algo antes, certo? Você acha que isso é relacionado com a forma que ele estava se tornando por aquela uma senhora? Talvez sua mãe estava pesquisando essa ciência cognitiva que foi mencionada? Cognitiva ciência com uma pesquisa em frente. Muita ciência, mais supernaturais. Isso é importante. Muita ciência com uma pesquisa com uma pesquisa com uma pesquisa com uma pesquisa. Futaba, o que você estava trabalhando com uma pesquisa com uma pesquisa com uma pesquisa com uma pesquisa com uma pesquisa? Futaba-chan. Você realmente matou a sua mãe? Wow, você moron! Não era sua morte um acidente? O que realmente aconteceu? Maternidade neurônica? Isso realmente é verdade? É verdade? Nós vimos o que seu coração é assim, mas ainda não conseguimos entender nada. A mãe que o Boss nos contou é completamente diferente da sua pesquisa. Nós queremos ouvir a verdade da sua boca. Minha mãe foi... Uma que matou ela foi... Uma... É possível que ela não se lembrou porque seu coração se tornou distorsal. Eu me desculpe, Futaba-chan. Eu... Um... 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 Eu me desculpe que você fez entrar para as conclusões. Você não precisa ser assim. Eu entendi. Ela voltou para trás! O que é o significado disso? Vocês me mataram? Não, por favor, escuta. Há uma razão que nós tivemos que fazer isso. Ela está consciente do mundo cognitivo, mas parece que ela não entende como uma mudança do coração ocorre. Um, Futaba, como você sabe sobre o mundo cognitivo? Eu sei que há outro mundo baseado em cognitivo, mas eu não sei como chegar lá. Vocês podem ir lá? Você disse que você viu meu coração antes. Sim, é verdade. Como você faz isso? Nós usamos uma aplicação de smartphone. Uma aplicação? Sim. Com a informação necessária, nós podemos ir para o mundo cognitivo. Um nome, um lugar e uma distorção. Esses três. Então, nesse caso, Futaba Sakura, Sojuro Sakura e... Futaba? Você não tem essa aplicação, você? Você não tem nada que irá com você. Ah... Eu não tenho nada. Obrigado. Ok, então. Você pode me levar com você também? Por que você está até perguntando? Claro que ela não pode vir conosco! Eu deixo isso para você, então. Bom, e você não se esqueça sobre a nossa promessa, ok? Ah, sim, quase esqueci. O truque não vai aparecer se não temos que ler isso. Um cartão de chamar? É o que você preparou. Lá ela. Eu não posso ler, é muito escuro. Você poderia simplesmente sair. É engraçado. O que? Eu vou ter certeza que ela lê, então vocês vão lá. Futaba, pergunte-se que você lê, ok? Ok. Vamos ver... Futaba Sakura tem um grande medo de morrer em salão. Assim, nós vamos roubámos todos os últimos tempos desses desejos distorcidos. Não... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... leverage... Eu vou... Eu vou morrer. Eu vou morrer... Eu vou correr... Falou e disse o Ryuji Meu Deus, ao som de Life World Change Nós iremos mais uma vez Completar mais uma missão E mudar mais um coração Dessa vez de Futaba Sakura A garota que perdeu sua mãe E se culpa eternamente por isso Agora nós vamos entrar pela porta da frente Só porque é mais estiloso Eu espero que ela leia o comic card Quer dizer Depois de tudo que nós passamos É bom que ela tenha lido Beleza, tá aberto Sim, a Futaba abriu a porta Enfim, o tesouro está à frente Vamos acabar logo com isso Ok, Mona falou e disse Mas antes, vamos pegar esse elevador e... Para sua surpresa Tem mais coisa no Palace para explorarmos É, não acabou ainda, mas... Então esse lugar representa o quarto da Futaba Sim, é o coração de um hacker Enfim, onde está o tesouro? Estou conseguindo um forte sinal ali em cima O tesouro definitivamente se manifestou Não tem como sabermos o que vamos encontrar daqui para frente Vamos tomar cuidado e ir para o tesouro Certo, falou e disse Makoto Meu Deus, como eu amo essa trilha sonora, cara Enfim, esse daqui é o lugar que vamos ter que explorar É a zona final do Palace Onde tem muita coisa para explorarmos Como dá para ver pelo mapa Começando por isso daqui Que pode apostar Tem muitos outros desses pelo mapa Outros treasure chests também E com certeza Não podem faltar shadows aqui também Pelo nosso nível de procurado estar 99% Eu tomaria um pouco mais de cuidado Se eu fosse vocês na hora de explorar esse lugar Porque vão Elas seriam um grande problema Se nos pegássemos fora de guarda Agora são 5 lames Tudo bem Elas vão sofrer nas mãos da Principality Com uma bufula Eu espero acertar todas elas Por favor, o Principality me dá essa oportunidade Maravilha Agora só preciso dar o All Attack Eu espero que finalize com elas Nós vamos finalizar Estamos todos aqui Então nós vamos dar muito dano Cara Eu nunca vou me cansar dessa música Nem dessas animações Mas principalmente desse Palace E da história que ele tem contado até agora Ele com certeza é um dos meus Palace preferidos E Vocês podem imaginar que eu estou sofrendo um pouquinho Por não estar explorando todo esse lugar Eu Adoraria fazer isso Mas como eu estou em um vídeo Eu tenho que mostrar o caminho mais rápido pra vocês E tudo mais Mais por praticidade E não cansar vocês nessa parte Manter o clima Eu não preciso atacar essa Shadow Pra ser sincero Só vou Pegar isso daqui Um Rubi Maravilha E agora vamos para cá Que essa Shadow nós temos que enfrentar Como eu disse Eu adoraria poder passar mais tempo explorando esse lugar Mas Por estarmos em um vídeo Eu não quero perder a imersão E cansar vocês explorando tanto desse lugar Vamos direto ao ponto E uma corta Deu o Frey lá nesse cara Eu esqueci o nome desse Shadow Mas tudo bem Agora é com você Joker Você tem o Sai Que é a fraqueza naquela Isis E como eu disse O Joker ele não tem muitas skills de dano agora Quer dizer Ele tem Mas ele não tem Swift Strike Eu Posso tentar pegar ele em breve Ramotson Ele é um dos meus personagens preferidos também Junto com Aramitama Eu adoro O Aramitama Principalmente por ter sido um dos meus personagens preferidos Em Persona 3 E agora Por favor Consegue esse crítico Maravilha O Aramitama O Aramitama O Aramitama Agora eu espero ter derrotado aqueles dois Exatamente O Aramitama Por outro lado Ele tem bastante defesa E bastante level Então por favor Maravilha Nós conseguimos um crítico Atrás do outro Aramitama Por isso você é o melhor Cara E mesmo com tanta agilidade Que eles ganham Com o nível 99 de procurado Eu ainda consigo acertar Todos eles E agora que limpamos o caminho Não deve ter mais nenhuma xero Nos impedindo de ir direto para o tesouro Como vocês estão vendo Tem muita coisa pra explorarmos ainda aqui nesse lugar Mas eu simplesmente não quero Eu quero ir logo pro tesouro E ver o que vai acontecer Não há dúvidas O tesouro está atrás dessa porta O que pode esperar aí dentro? Não importa o que for Nós precisamos estar preparados para isso Então vamos nessa pessoal Futaba Nós estamos indo Se eu usar isso Eu posso mudar meu coração? Inputação Vocal Fu Futaba Sakura Sojiro Sakura E então Algo sobre distorção 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 Not again You killed her You're a plague Murderer It's all your fault You're the one who killed her Don't come near me Your fault Murderer No That's right I remember now Back when they were here I I messaged Doom in the chat And Input accepted. Searching for route to destination. I can go in now? No! You're a player! You're the one who killed her! It's for your fault! Don't come near me! It's your fault! I can't take this anymore! Beginning navigation. What the hell? This ain't what I was imagining. Were you expecting a mountain of treasure or something of that sort? There is that over there. That's it? The treasure must be inside. Alright, let's take it. Be careful. T-treasure! There's something here. I got a bad feeling about this. Ah! Ah! Is it a shadow? No! Then... It's not Futaba. Don't tell me. Ah! 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 If it's not a shadow, then what is it? It's a... Cognition! A monster that Futaba's cognition created! How can that be? Hey, look out! Ah! 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 Here it comes! Yeah. Ah! 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 Ah!